Música Olá meu povo, bem vindos ao canal Veja Aqui Eu sou João Raimundo e estou aqui na praça Padre Félix Barreto Em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil E esse vídeo, gente, é para falar sobre os comerciantes que aqui existiam Você que é daqui de Vitória de Santo Antão, que mora aqui na cidade Ou mora aqui na região próxima Você vai se lembrar que aqui, nessa área aqui, gente Tinha diversos quiosques aqui, aqueles barzinhos aqui Tinha o Gelaguela, tinha a barraca de Beto Cabeludo, né? E outras que tinham aqui também E devido a restauração dessa praça, a remodernização dela O prefeito Paulo Roberto chegou a entendimento com os comerciantes E tirou todos daqui, né? A praça ficou assim, ampla, ficou bonita Ficou cheia, tem um chafariz ali Tem aqui um espaço para criança Então a praça ficou toda diferente Ficou com espaço à vontade para as pessoas andarem Para as pessoas caminharem Para as pessoas descansarem aqui nos banquinhos Mas os comerciantes que ganhavam o seu pão de cada dia aqui saíram E hoje a gente vai mostrar para vocês Onde eles vão ser alocados, né? A prefeitura está trabalhando de maneira urgente Para daqui para o carnaval entregar os boxes para eles E vem comigo, não sai daí não Que eu vou mostrar para vocês, né? E você está gostando do vídeo, gente? Já vai deixando aquele joinha aí Deixando seu like aí E se está chegando pela primeira vez Eu quero agradecer a sua chegada, a sua visita E pedir que você se inscreva no canal Para que o canal esteja crescendo É isso aí, pessoal Vem comigo, não sai daí não Como eu falei, gente Aqui vinha diversos bares, né? Diversos estabelecimentos Foram tirados A praça está muito bonita mesmo, gente Olha aqui, ó Muito bacana Ali na frente tem a Receita Federal Aqui tem o Maçã Verde Que é essa casa de recepção aqui na frente Tem a Igreja Universal aí Muito bacana também, né? Ali do outro lado A Igreja Católica É... Matriz Nossa Senhora do Livramento E aqui A Igreja Universal do Reino de Deus E... Vamos caminhando aqui pela Praça 3 de Agosto, né? Essa aqui é a Praça Padre Félix Barreto Essa que eu saí agora E... Aqui na frente Você tem a Praça 3 de Agosto Por que 3 de Agosto? Porque 3 de Agosto É a data Em que Brasileiros e Portugueses Eles Tiveram aquela batalha Lá no Monte das Tabocas E... Os Lusos Brasileiros saíram Vencedores, né? Brasileiros e Portugueses saíram Vencedores Daquele confronto lá Contra os Holandeses E... Essa Praça que eu estou nela Aqui agora Inclusive tem esse Anjo Gabriel Eu já contei a história dele Em um outro vídeo aí no canal Procura aí Sobre o Anjo Gabriel Que você vai ver a história do Anjo Gabriel No canal Veja aqui Então gente Essa Praça 3 de Agosto É em homenagem A Batalha do Monte das Tabocas Ocorrida em 3 de Agosto De 1645 Aqui em Vitória de Santo Antão Onde... É... Foi a primeira batalha E depois houve uma segunda batalha No... Nos Montes Guararapes Lá em Jaboatão Dos Guararapes, né? Aqui um prédio muito bonito Câmara de Vereadores de Vitória de Santo Antão Você está vendo aí? Muito bonito esse prédio Esse prédio já abrigou o Tiro de Guerra Já abrigou o Fórum de Vitória de Santo Antão Tem tempos passados Mas... Hoje é... A Câmara de Vereadores de Vitória de Santo Antão Você vê aqui Tem uma área de... De lazer aqui na praça Com areia Tem alguns brinquedos aqui E a gente vai descendo aqui Mostrando pra vocês Né? Ali embaixo tem o Colégio 3 de Agosto Tem uma máquina trabalhando aqui Pra... Ajeitar tudo aqui, né? Por aqui fica tudo bacana aqui Aqui na frente você tem O Boteco do Camarão Que é um restaurante Baio e restaurante, né? Muito bacana E aqui, gente Os novos quiosques Que... Estão sendo aprontados Para ser entregue daqui Para o Carnaval, né? Veio os novos quiosques O pessoal que Trabalhava lá em cima Que eram comerciantes Lá em cima da Praça Félix Barreto Agora vão estar estabelecidos aqui São quiosques Muitos maiores Bem organizados E vieram aqui Pra essa área Aqui entre as duas praças Praça 3 de Agosto E a Praça de Baixo Que é conhecida como Praça de Jacaré Mas na verdade o nome é Praça da Restauração Então Os quiosques Vieram por aqui E estão muito bacanas, gente Olha aí, ó Mostrando para vocês aqui Eu fiz um vídeo Para quem sabe Para onde iam os comerciantes Da Praça Praça de Félix Barreto E eles vão ver Vão ser estabelecidos aqui, ó E ficou muito bacana mesmo, gente Vê Bonito pra caramba Isso aqui depois que estiver prontinho Vai ficar legal demais Olha aí os quiosques aí, ó Muito bacana, gente Então é isso aí A Prefeitura deslocou de lá Mas Ao mesmo tempo Vai restabelecer Os pontos comerciais aqui Para o pessoal Aqui nessa área Entre as duas praças Isso aqui era uma rua, gente Isso aqui Tem uma ligação aqui De um lado ao outro Mas É hoje Vai ser transformada Em uma área de lazer Uma área de Como se bebe Fez de história, né Aqui nessa área E aqui você tem A Praça da Restauração Que é mais conhecida Como Praça do Jacaré Né Uma área muito bacana Muito bonita Aqui em Vitória de Santo Antão Por que Praça do Jacaré? Porque esse tanque Que você está vendo ali embaixo, gente Ele antes Ele tinha alguns jacarés dentro Hoje não tem mais Mas ele tinha Alguns jacarés Aqui dentro E por isso Ficou conhecido como Praça do Jacaré É Eu vou passando aqui na ponte Pastor Ronildo Estamos juntos aí Fazendo a obra do Senhor Fazendo a obra do Senhor Aquela ali, gente Igreja Internacional da Graça de Deus Funciona ali Naquele prédio ali E aqui você tem A Praça da Restauração Lá em cima Os novos quiosques E por aqui Deus continue abençoando cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau pessoal É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí